Vamos falar da Anitta. A Anitta estaria de namoro com o ex de uma amiga, isso é confusão. Ela é uma atriz famosa que se separou recentemente, quem é? Então, gente, quem seria o novo peguete da Anitta? É o Johnny. O Xandinho Negrão, o ex-marido da Marina Rui Barbosa. Tá brincando. O ex-marido da Santinha, a Santinha Rui Barbosa. Ó, os dois ficaram na festa que a Anitta fez lá na casa dela em Miami, pra inaugurar a churrasqueira. Ah, é mesmo, né? Ah, que lindo. É, a nota saiu lá no portal em off. Você foi convidada pra essa festa? Não, não fui. Você não foi convidada? Não, não fui. É mesmo? É, eu fiquei o final de semana inteiro em depressão, por causa disso. Por causa disso? Você não quis. Eu consegui nem dormir. É mesmo? Ó, e vale lembrar uma coisa, que a Anitta foi uma das convidadas do casamento da Marina com o Xandinho, um casamento que durou três anos. E como ela não podia, ela mandou uma mensagem linda. Mandou? Na época ela falou, minha amada amiga, você merece isso e muito mais. Linda, deslumbrante e muito amada. Você com este coração verdadeiro. Seu talento e seu carinho. Ai, eu tô tão preguiça de ler o resto. Sabe de nada. Mas aí, depois desse aí, ela deve ter dito assim, mas se largar pode deixar que eu pego. É, mas o que é isso? Ou pega mesmo sem largar. O que é isso? Ô, gente. O que é isso? Tá tudo separado aí. A outra já tá com o outro lá, não tá? Mas é por isso. A Ruba Barbosa já não tá com o outro menino lá. Já tá. Então, já dá festa em casa. É o fazendeiro, né? Já tava antes de separar. Não, é. Meu Deus, não tava, não. Eu só tava a treca. Não? É, porque assim, ó. Não. Se largar, eu pego. A Anitta falou. E se largou, pega. Pegou. Aí deu um problema. Largou, não largou? É. Então. Eu fico pensando que às vezes ela já tava dando umas olhadas. Não. Não. Será que ela tava algorando? Queria que largasse de qualquer jeito pra pegar o cara? Então, eu fico pensando nisso. Essas coisas vêm na minha cabeça. Mas não é tudo que dá pra falar. Mas já que ele falou, passou pela minha cabeça. E vão sair os quatro pra jantar logo mais. Vai ser menina. É isso. Ela deu o que pra ele comer lá? De carne? O que é isso? Foi eu não achar isso? É a estreia da churrasqueira? Ah, tá. Não sei. Ah, tem no churrasco. O que é isso, Jean? Pelo amor de Deus. Olha o horário. 2h55.